Bem-vindos à estreia! O vídeo de hoje vai ser um pouco mais longo, pois tentaremos subir no ranking no Pokémon Unite. E para quem perdeu as partes anteriores, temos uma playlist de Pokémon aqui em nosso canal. Já faz um tempinho que jogamos rankeado, porque nos últimos vídeos acabamos jogando novos eventos, como o do Zassion e a Eventua Encantada. Agora começou um novo evento, que é a Festa Pikachu, mas como não tem nada muito novo nesse evento, como teve nos outros, vou deixar para mostrar ele no fim do vídeo. Hoje vamos focar e avançar no ranking antes do fim da temporada. Na última temporada paramos na classificação Grande 4. Hoje vamos tentar chegar até o Expert. Então se já curtiram o tema e curtem Pokémon, já confere se está inscrito no canal para não perder os próximos. E vamos lá! Tchau! 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 Preparar já! 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 Preparar já!